E aí a gente já aproveitando, chui chui, aproveitar o forno, né? A gente vai fazer o salto lá, sei lá, Deus, quando vai ficar pronto, né? Tá que bom. Aí a gente aproveita o quê? Aí batata. Batata, potetinha. Vai ninguém esse inglês aí, cara. Não é nada. Ah, pega logo assim, Cleio. Não é, eu lembro só o produto que é... Não, não é presunto, é línguíça? Não, não, não fala inglês. Não sei. Depois eu não sei falar inglês, menino mesmo. Menino, eu sou sou leira. Como é línguíça em inglês, Natália? A gente, como... A mulher fulente não é inglês, quero só... Calma, deixa eu pensar. É porque no inglês eles não comem linguiça, eles comem salsicha. E dá uma olhada. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, meu amor. Vai não, vai pegar a sua roupa. Tá prendendo. Pelo menos tá fazendo alguma coisa. Linguiça. Batata. Sem óleo, sem nada o quê? Vai ser um óleo da linguiça aqui. Vamos arrumar aqui, ó. Dá pra aproveitar aquele lá da costela. Ah, agora prendeu, claro, viu? Lá no Pai dos Bú. Gugou, gugou, gugou. Qual que é aí, cara? Salsicha. Então, salsicha é salsicha. Então. Foi isso que eu falei. Não existe linguiça? Não, não existe linguiça em inglês. Só salsicha. Nossa, português existe. Eita, porra, foda-me. Aí, o que é que eu prendo em inglês? Tem um monte de coisa que não tem? Ah, fica difícil. Ninguém me entende. Mas eu não entendo. É que nem feijoada. Não tem. Não tem feijoada? Não tem tradução. Não? Não. É beans. É tipo feijão misturado. Fala que eu não entendi o negócio. Pode que eu entendi? Sofoda. Fala que não é também. E prova o contrário. O negócio é provar o contrário. Rapaz, mas linguiça bastante, né? A gente aperta aqui, ó. Foi. Ah, deu tudo certo. Aqui é meio de mangabeira. Aqui a gente chega lá e... Play, ó. O que mais que está faltando aqui? Sal, não. Pepeirinho, tá? É tudo treinado, rapaz. Menino da risada é falar que não é. Fala que não é. Pode trabalhar com menino assim. Com menino já falando, na verdade, foda, né? Mas... É assim. Aqui... Ah, falta cebola. Pega a nossa cebola. É isso aí. Ninho, 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 ninho. Ninho, ninho. É, ninho, ninho. De de ninho. Sei lá. Cebola, cebola. Por causa de ninho. Vamos pegar uns roteiros aqui que sobrou. Vamos fazer assim. Tudo certo. Ninguém morre porque comeu o aninho que sobrou, né? Não quero falar, ah, morreu porque comeu o aninho que sobrou. Mentira. Todo mundo sobrevive. Nossa, boi, menino. Ih, tô tudo programado, treinado. Ele treinou os três dias, não foi menino? O que foi? Eu não sei que ia gravar vídeo. Aqui a gente treina três dias. Foi. Não foi, menino? Não. Não é que nem o bake-off do SBT. Ih, puxando saco do SBT. Gostíssimo. Agora teve um puxa-saco dessa. Mas aqui foi tudo treinado. A gente saiu uns três dias. É, que menino tá doido. Sei lá que ele tomou o refrigerante e fez mal. Não tá super. Tá doido agora, menino? Agora tá doido não. Medinho pra ir ver. Tá com o problema aí, Pedro? Não, agora é sério. Não. Só pode fazer de doido. Agora aqui a gente... Até a mãe de mãe vai sair alguma coisa, ó. Como é que tem que fazer, Ica? Deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e deixar os comentários. Viu? Tá muito rápido. Tem que falar mais devagar pras pessoas entenderem. Deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e deixar os comentários. E o dinheiro que vai ser do Ica, ele vai me dar, porque... Pra tomar tudo de cerveja, de estelinha. Porque ele vai ajudar a mãezinha dele, que tá com sede. E família é isso. É compartilhar, né, filho? Hein? É sim. Eu percebi. Valeu. Mas ele vai mudar o sininho.